Gente, o Instituto não pagou a alimentação dos funcionários. Isso não é verdade. Isso não procede. Caio, isso não procede. Não, isso não procede. Nós temos todos... Não, se ele falou isso, ele está equivocado. Nós temos o prefeito falando disso. Caio, eles contrataram os fiscais, os coordenadores, e entre a prova da manhã e a prova da tarde, tem que fazer o pagamento das pessoas. E não tiveram a logística para pagar as pessoas. E nem para servir a refeição. O que aconteceu à tarde? As pessoas contratadas pelo Instituto, que é o responsável pela realização dos exames, eles não quiseram trabalhar. Portanto, ninguém entrou nos portões das 14 escolas, onde seriam aplicados os exames da parte da tarde, simplesmente não abriram. Então, não abriram por falta de comida e por falta de pagamento. Essas pessoas contratadas pelo Instituto Águia. Os contratados pelo Instituto se recusaram a trabalhar o período da tarde. Ele está equivocado porque nós temos toda a documentação no Instituto Águia de todos os fiscais, daqueles que se atrasaram, foram todos ressarcidos. Nós somos do interior. Tem algumas pessoas que nos chamam de caipiras, mas nós, de tonto, a gente só tem a cara e o jeito de andar. Isso de alguns, que vocês dizem. Nós não estamos fora desse conceito. O Instituto de vocês fez um trabalho péssimo no último domingo. Isso na sua opinião. Exatamente, é a minha opinião. É a opinião de cada um. Essa é a opinião de cada um. A senhora falou até aqui. Eu imaginei que os senhores fossem só incompetentes. Mas eu percebi pela sua fala que, além de incompetentes, lhes falta humildade. Porque a senhora vem com essa conversinha de que não houve erro. Mas como é que não houve erro? Como é que não houve erro? O que é um erro? Perguntaram de Dom João das Mercês como atualidade. Erraram na grafia do nome da cidade. Erraram na grafia da data. Mas isso não é erro de digitação. Os senhores venderam mais de 30 mil inscrições. Os senhores sabiam o tamanho do concurso. Se os senhores têm expertise na área, os senhores deveriam estar preparados, inclusive, para questões contingenciais como a chuva. Até porque a chuva é prevista. Nós preparamos isso tudo. A previsão do tempo indica se vai chover ou não. Agora, funcionários da prefeitura correndo atrás de fiscalizar provas que os senhores deviam fiscalizar e não fiscalizaram. Faltar comida para o funcionário. Nós recebemos reclamações, então nós estamos cercados de muitos mentirosos. Porque nós recebemos informações de que as pessoas não receberam pelo trabalho. Nós temos provas de todos os que receberam. conforme lhes foi prometida. A alimentação não foi dada. E eu estou imaginando que a senhora vem aqui para fazer um pedido público de desculpas à cidade pelo constrangimento que o seu Instituto Águia provocou. E a senhora vem aqui para dizer que não houve falhas. Me perdoe. A senhora disse que não houve erro, não houve falhas. Você fala que a cidade inteira foi para o concurso. Quer dizer, a senhora não sabe o tamanho da cidade. Limeira tem 310 mil habitantes, 30 mil pessoas. A resposta que nós esperávamos é não demos conta, fizemos mal feito, tivemos que encerrar um concurso pela metade. Nós encerramos o concurso. Nós gostaríamos, nós, o Instituto Águia, de pedir desculpas à comunidade pelo estrago que nós fizemos. Nós pedimos. E não questionar. Evidente que há um clima de tensão política, há brigas entre vertentes políticas, mas isso é natural. E não é aceitável. Agora, que o trabalho de vocês não foi bem feito, que o trabalho de vocês não foi bem feito, isso resta patente. Nós não temos controle quanto ao comportamento humano. Não foi bem feito, os senhores falharam. Toda a logística foi feita. Olha, é muito cedo, então o senhor vai receber ou um valor para sair da sua casa, nós vamos pagar para você ir até o local. Nós, o que nós podemos controlar, o que está sob nosso controle, nós fizemos. Agora, ir lá, acordar o fiscal, falar, não dá, Caio.